Isso aqui eu tô fazendo uma reação de... ... do fone spread. Eu vou fazer um acertador, eu vou fazer um vídeo do fone. Então, vamos ver aqui o trailer, eu acho que vou acertar dois, então vou passar, porque ele não tem... ...não tem muito baú pra... ... de gorugas. Então vamos ver aqui o trailer, já que a gente não pega muito tempo. Então deixa eu pauta aqui achar um lugar. Meia que eu já tô servindo então, vamos ver. Panas 3x1. Panas 3x2. Panas 3x3. Panas 4x4. Terror, tá em português o negócio, tá? Eita! Panas 5x5. Anos 4x4. Panas 5x4. Ezani em mim. Panas 5x4. Panas 7x4. Palas 5x4. Uma coisa aí, já vi se tem uma balerinha, ninguém sabe qual que é o nome. Fred, versão branca e roxa, eu acho. Um Fred novo. Que legal, já tô voltando, gente. Então, gente, já voltei. Esse é o melhor lugar pra ir da internet, então vamos botar o trailer. Amigo, quem não sabe aquele negócio do peito, deve ser a voz que estou falando, a balerinha, deve ser o novo purpet. Eu acho, né? O Fred. E... A baby. Vanessa, vai assistir o local de um. Ai, mano! Que susto, filha da mãe. Vamos analisar aqui o trailer, né? Vamos ver o que vai ter de novo. Tá, gente, entendemos essa coisa, então vamos pular. Eu tava tipo, ia trabalhar assim. Tá, gente, é assim mesmo. Pô. Tá, vai que aqui embola um boy. Uma ventilação. Eu tô achando que acaba em sala só, se a gente entrar, vai aparecer uma matrônica lá. Tá, mango. Uma espécie de mango, né? A bailarina. O Fred, versão roxa e branco. Eu não tô sabendo, chiclete. A mão do Fred. Aí, espécie de mango. Aqui, não sei. Eu acho que deve ser a mango normal. A balarina. O Fred, que tá com o Bonnie na mão. E a baby. Eu vou passar tipo isso aqui, mano. Muito feio. Eu vou assim mesmo, porque... Olha o que fez, gente. Mano. Dá pra ver o esqueleto que dá lá. Muita gente, isso aqui foi só, se vocês terem gostado. Eu vou falar alguma coisa, se alguém... Se alguém lê. Se alguém fizer um curso de inglês, alguma coisa assim, deve saber pro... Que... Queria dizer. Então, é isso aí, gente. Então, tchau. 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 Obrigado.